Justino Dinamicop News O blog de sucesso Armado é pai, tu não sabes Nigga, tu és um padrasto Como é que a ciência explica? O preto tá fazendo o lato Vem de chifres na cabeça Nigga, tu és um cabrito Foste barrado na TV Por causa das panelas que há em ti Fez esta alma para o diabo Não fala nada que eu te enrabo Só tá aqui tipo upanina Barbina é tipo menininha Lançaste bife pra criança Bruma senta, não desmaça Aprenda agora com o gangue Fizeste mal entrar no ringue Funeral, 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 funeral Funeral, 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 funeral Vem, mim, já morreu Já morreu Flames, já morreu Já morreu Ave Maria, vás, tu é de graça Nigga, não te importa porque eu tenho a luz Diabinho queima no inferno Mexes tu com o rato, filho de Jesus Pensando que comecias E a entrar no mercado muito equivocado Aqui o game tá trancado Volta logo para o suplo que aqui não tem espaço Teu inglês é barato Já morreu Dizem, dizem, dizem Putty de 2000 Agro e música Nigga, a coroa é minha Briga! Vem, dizem, dizem Vem, dizem Vem, dizem Vem, dizem